Vamos falar um pouco de política, o secretário de indústria e comércio de Oswaldo Cruz, Miguel da Cunha Neto, pediu exoneração do cargo a partir de hoje. Alegou motivos pessoais, disse que pretende cuidar da própria empresa e também da família. Ele agradeceu a confiança da prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena, e do vice-prefeito Hamilton Albertinazzi. E em vídeo, ele justificou a sua saída. Veja. Assumi a secretaria da Indústria e Comércio, a convite da Vera e do Hamilton, do qual eu agradeço muito a confiança, a parceria. Foi um período na minha vida maravilhoso. Conheci muitas pessoas novas, aprendi muito os problemas e as soluções para Oswaldo Cruz nesse período. E eu entrei de corpo e alma, de corpo e coração, só pensava nisso. E depois de 17 meses, período aí da campanha mais como secretário, eu tenho que retomar a minha vida. Quando você entra assim e se envolve muito, você deixa a desejar na sua família e na sua empresa. E eu tenho uma empresa e todo mundo sabe que o comércio hoje não está fácil, em razão da pandemia, desse momento. Preciso de uma dedicação muito grande do dono. E eu não consigo me desligar desse compromisso que eu assumi na prefeitura e fico pensando 24 horas na prefeitura, na minha secretaria. E após seis meses como secretário, eu tenho que voltar a tomar conta da minha vida. priorizar a minha família, priorizar a minha esposa, priorizar a minha empresa, né? Com coerência, né? Porque eu quero das pessoas que trabalham comigo uma dedicação. E aí eu mesmo não vou na minha empresa. Então estava um pouco incoerente isso. Estava difícil de eu lidar com essa situação. Então eu fiz o meu melhor, fiz o meu máximo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que a Vera vai fazer uma administração maravilhosa. O Hamilton é uma pessoa especial, secretários, diretores. Todos os vereadores foram muito generosos. Aqui na secretaria a gente plantou várias sementes que vão frutificar. Todos esses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, teve um saldo positivo no emprego e teve um saldo positivo em empresas. Procurei valorizar as pessoas e tem muitas coisas boas que vão acontecer em Oswaldo Cruz. Eu tenho certeza absoluta que Oswaldo Cruz vai ser muito melhor depois dessa administração. A prefeita Vera Morena aceitou o pedido de exoneração do ex-secretário Miguel da Conha Neto e anunciou que na próxima semana deverá ser divulgado o nome do substituto, novo secretário de indústria e comércio. Interinamente responde pela pasta até o novo secretário tomar posse, o diretor da Secretaria de Indústria e Comércio, Renan Sabião. E aí E aí